Magalhães Vem fazer a nação Hoje é um dia de sol Alegria de coiol É curtir o verão T-T-T-T 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 Vem magalhã em almanchão Traz assim é tudo Com T-T-T-Coração Hoje é um dia de sol Alegria de coiol É curtir o verão Vem magalhã em almanchão Traz assim é tudo Com T-T-T-Coração Hoje é um dia de sol Alegria de coiol É curtir o verão T-T-T-T T-T-T-T-T-T-T T-T-T-T-T... T-T-T-T-T T-T-T-T-T-T... Tinha tá cantando, seu budinho é pra senhora se lembrar Daí que ele tem com que me guia, lá não pensa que mais que linda Vai vir com outra filha pra pinhar Tê, 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 tê Tê, tê, tê Tê, 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 tê Vem uma galinha no chão Traz a cinha pro fogão, tê, 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 coração Hoje é um dia de sol Alegria de chão, tê, 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 tê Vem uma galinha no chão Traz a cinha pro fogão, tê, 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 coração Hoje é um dia de sol Alegria de chão, tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Aplausos Aplausos Aplausos